O número de idosos cresce cada vez mais no país ano após ano. E é por isso que é tão importante que se debata a questão da saúde na terceira idade. É com esse intuito que o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia e o Laboratório de Biogenômica trouxeram o primeiro Simpósio de Biogenetologia e Saúde na UFSM nos dias 14 e 15 de setembro. O evento teve discussões dentro de três grandes temas da área. Neuroenvelhecimento, dieta e atividade física e câncer. O objetivo da biogerontologia, que é o estudo do envelhecimento biológico, é desenvolvermos alternativas, desenvolvermos metas para a gente ter qualidade de vida na terceira idade. E o sucesso do evento é os participantes compreenderem essa área, poder levar essa experiência para suas casas, poder repassar essa experiência. Nós fizemos esse evento muito para divulgar essa área, que ainda é muito pouco conhecida. O estudo do envelhecimento saudável já faz parte dos projetos de pesquisa da UFSM há algum tempo. A gente faz dez anos que a gente está aqui e estabeleceu o Laboratório de Biogenômica que estuda esses processos de envelhecimento e como fazer para a gente desacelerar esse processo. E isso eu acho que é um quesito muito relevante se a gente quiser controlar a doença, permanecer autônomo e com qualidade de vida. Nós temos uma parceria muito grande de pesquisa sobre o processo do envelhecimento e com as nossas publicações nós ganhamos o respeito, não só do nosso país, mas agora do mundo. O nosso projeto de pesquisa do envelhecimento do homem na floresta amazônica, que deu origem a um dos vieses do envelhecimento com qualidade, que é a dieta amazônica, que compete hoje, inclusive na análise universal hoje, ganhando da dieta mediterrânea. A população brasileira ganhou cerca de 4,8 milhões de idosos desde 2012, segundo dados do IBGE. Isso equivale a um crescimento de 18% da faixa etária. Por isso, envelhecer com saúde deve ser uma preocupação de todos nós. À medida que a população brasileira envelhece, nós estamos tendo cada vez menos crianças e mais idosos. A importância dessas doenças, da prevenção e do tratamento vai aumentar. Daí a importância desse evento em Santa Maria, porque nós temos aqui, na Universidade Federal de Santa Maria, um laboratório de biogenômica, com a professora Ivana Cruz, associado a um programa de pós-graduação em envelhecimento, que produz muito em termos científicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto